Eu salto a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, que bom nós estarmos aqui na presença do Senhor Glórias a Deus Santo é o teu nome, Senhor, aleluia Glórias te damos, ó Pai, aleluia Deus habita nos meios dos louvores Por que não fazer como Paulo e Silas Quando estavam lá naquela prisão, começaram a adorar o Senhor E as prisões foram se abrindo, aleluia E Miriam tocava o seu tamborim dando glórias a Deus E Davi tocava a sua harpa dando adoração ao Senhor Assim somos nós, mesmo na dificuldade temos que adorar o Senhor Aleluia Quando tudo está bem É fácil cantar Quando nada falta É fácil adorar Se o celeiro está cheio É fácil ficar animado É muito fácil amar Quando a gente é amado Mas é preciso aprender Que nem tudo é bonância Vem a hora da dor E a desesperança Vem a ingratidão Vem o desamor Mas até nessas horas Adore ao Senhor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Daí a Ele louvor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Daí a Ele louvor Se você for capaz De adorar A prova vai passar O louvor move o céu E as cadeias Também podem quebrar Mesmo na dor Já o adorou Paulo e Silas Deram louvor A terra tremeu As prisões se abriu As cadeias se quebraram Davi cantava E o rei se alegrava O mal não resistiu O louvor Urra cantar Librião darai Aleluia Mas é preciso aprender Que nem tudo é bonância Urra cantarai Vem a hora da dor E a desesperança Vem a ingratidão Vem o desamor Mas até nessas horas Adore ao Senhor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Daí a Ele louvor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Daí a Ele louvor O louvor O louvor Eles também podem quebrar Mesmo na dor Já o adorou Paulo e Silas Deram louvor A terra tremeu As prisões se abriu As cadeias se quebraram Davi cantava E o rei se alegrava O mal não resiste O louvor Mesmo na dor Olha o que Jó fez, Jó adorou o Senhor Deram louvor A terra tremeu As prisões se abriu As cadeias se quebraram Davi cantava E o rei se alegrava O mal não resiste O louvor Ló vem ao Senhor Obrigada